Muitas vezes, os próprios filhos e filhas de Deus ignoram as profecias divinas e se comportam de modo negligente diante dos recados do Pai Celestial. Mas neste capítulo de hoje, nós vemos algo impressionante. Um soldado babilônio reconhece que as profecias de Jeremias são verdadeiras e também reconhece que a vitória da Babilônia foi algo planejado e operado pelo Deus de Jeremias. Vamos ler as próprias palavras do soldado babilônio. Ele diz o seguinte, O Senhor teu Deus pronunciou este mal contra este lugar. O Senhor fez como tinha dito. Versículo 2 O povo de Deus é chamado a ser mensageiro, mas se nós formos negligentes na missão, Deus pode levantar outros em nosso lugar. Por favor, não permita que sua missão seja executada por quem não conhece a Deus. Não permita que as pedras falem em seu lugar. Envolva-se na missão. Cumpra a sua parte na missão. Mas para isso, antes, ouça os conselhos de Deus e viva a vontade dele. É exatamente dessa forma que começa a missão. Música 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 Tchau, tchau.